O que é resistência? Esse é um conceito freudiano. Freud começou a escutar pessoas e a perceber que o inconsciente fala, ele se estrutura como uma linguagem e ele não cessa de se dizer. Então ele vai, produz, você sonha, você pensa, cria, fala, mas chega um momento em que dói, em que é difícil, em que tem o encontro com aquilo que você não quer ver. Então você resiste. Algo em você não é o eu que decide, vou resistir, vou bloquear isso, vou recalcar. Não, é algo que você talvez não tenha nem consciência plena e que te impede de se aproximar do núcleo, das suas próprias neuroses, neuras, traumas e às vezes desejos mais profundos. E aí você diz, opa, não quero saber nada disso.